Há dois aspectos que determinam o valor de um software. O primeiro, bem evidente até, é a sua capacidade de atender os objetivos do negócio, respeitando restrições legais, por exemplo, e atingindo determinados atributos de qualidade, como confiabilidade. O segundo, menos evidente, é a facilidade com que esse software pode ser adaptado, modificado, para, no futuro, continuar atendendo novos objetivos de negócio, novas restrições ou outros atributos de qualidade. Tudo muda e software também precisa mudar. Quanto mais fácil mudar o software, mais fácil perpetuar sua utilidade, consequentemente, maior é o seu valor. Agora, o que determina se um software vai conseguir atender os objetivos de negócio, restrições e atributos de qualidade? Bom, a resposta é sua estrutura, ou melhor, a sua arquitetura. Deixa eu explicar melhor. A arquitetura é a forma como o software foi construído, seus componentes, as responsabilidades desses componentes, e também, é claro, a forma como eles se relacionam, se comunicam. Dependendo da arquitetura de um software, é mais fácil ou mais difícil, também, aplicar modificações no futuro. Um software, por exemplo, que não teve sua arquitetura pensada para segurança, será mais difícil de adaptar para atender esse atributo de qualidade. Um site que foi planejado para atender apenas algumas dezenas de usuários simultaneamente, dificilmente poderá ser ajustado para suportar milhares. A arquitetura de um software determina o valor deste software no futuro, frente às necessidades que irão surgir. Entende? Mas, se a arquitetura de um software é tão importante, como garantir que ela tenha, de fato, qualidade? Pergunta difícil. Bom, no lugar de garantir a qualidade de uma arquitetura, deixando claro a capacidade do software de atender os objetivos de negócio, restrições e atributos de qualidade, podemos começar pensando em como mitigar os riscos de que a arquitetura não seja, de fato, bem ruim. Ao longo de décadas, temos aprendido como fazer e, principalmente, como não fazer software. Há anos, entendemos que determinadas práticas e hábitos dos times técnicos ajudam a construir software com arquiteturas melhores, enquanto outras levam a arquiteturas piores. Esse, entre aspas, arcabouço de conhecimento é o que define a disciplina da arquitetura de software, tema desse podcast. Quem pensa a prática dessa disciplina, quem pratica essa disciplina, pensa sobre arquitetura, pratica a construção de arquiteturas. Ou seja, é um arquiteto. Sumarizando, arquitetos são pessoas que utilizam seus conhecimentos sobre o que funciona ou não funciona para a elaboração de boas arquiteturas de software, a saber, a organização dos componentes de um software, suas responsabilidades e a forma como eles se relacionam, de forma a atender os objetivos de negócio, respeitando restrições e, também, os atributos de qualidade, hoje e, principalmente, no futuro. Tudo isso minimizando, claro, custo e risco. A arquitetura é importante. A disciplina para a elaboração de boas arquiteturas é importante. O mundo muda. Boas arquiteturas de software são aquelas que permitem que estes softwares também mudem mantendo seu valor por mais tempo.